Está filmando? Vai! Vai! Filma aí! Filma aí! Vai! Vai! Passa! Passa! Passa, Rodrigo! Vai! Ai, ele quase perdeu, mole! Noto no documental! Ai, ele não tem cabelo duro, mentira! Seu cabelo bom é assim! Cabelo bom! Llega do mar, ô! E aí Juhu O que é que dá a ser positiva? É isso aí 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 excelsior excelsior susto trofa da nossa Fica doido! Uhuuu! Aaaaaaaaaah! Uhuuu! Pega vo lá frente! Colomo! Colomão! Jovem! Vamos aí, vamos! Vamos! Vamos aí! Vamos aí! Vai parar antes, vai deixar pra ir lá. Arraio, eu vou te coitando aqui.